No último ano, aumentaram os discursos extremistas e a fragmentação da opinião. Segundo o Europol, a pandemia da Covid-19 foi a pólvora e as redes sociais o rastelho para a disseminação de ideologias violentas. Uma tendência à qual Portugal não escapou. No Fronteiras 21, vamos descobrir porque é que o radicalismo tomou conta do debate público. Porque se repete este extremismo e se as formas de pensamento mais moderadas estão ameaçadas. Fronteiras 21, quarta-feira, 14 de julho, às 22h30, na RTP3. Um programa RTP, Fundação Francisco Manuel dos Santos. Juntos a esta parceria, juntos fazemos melhor.